O que você passa aí dentro desse sistema chamado erro? Olá, eu sou a Silvana Mara, bem-vindo ao meu canal Coisas da Alma e neste canal nós vamos estar aqui aprendendo sobre a origem da psique humana ou a origem da alma humana de acordo com a palavra de Deus Este canal tem por finalidade te levar a conhecer os eventos que se passam na sua alma Então em primeiro lugar nós vamos definir a alma no ponto de vista teológico Em teologia a palavra alma quer dizer ânima Ao passo que na psicanálise, na psicologia ânima é outra coisa Esses termos mudam de teologia para psicologia Então teologicamente falando, alma é a central do seu intelecto, da sua razão É a central das suas emoções, é a central da sua vontade e do seu comportamento Então a alma ela engloba a mente, que é a psique, emoções, vontade e comportamento Em outras palavras, a alma nada mais é do que a sua personalidade A sua personalidade Então nós vamos ter aqui como referência a Bíblia, que é o nosso livro sagrado E é através dela que Deus revela seu plano redentor aos homens Mas também é o nosso livro de tipos e sombras Um ponto de partida para explicar os eventos que se passam na nossa mente Que se passam na nossa alma Infelizmente nós temos aqui, nós temos psicólogos cristãos de todas as áreas Mas o que a gente aprende na faculdade de psicologia Nós aprendemos a usar os livros de mitologia grega Usar a mitologia grega para explicar os eventos que se passam na mente do ser humano Mas nós como cristãos podemos usar a Bíblia como esse livro Como sendo um livro mitológico para descrever estes mesmos eventos E apresentar ao cristão a alternativa de olhar para dentro de si mesmo E se ver localizado dentro da Bíblia como um personagem bíblico Toda a nossa jornada enquanto pessoas Toda a nossa jornada psicológica Ela vai ter respaldo dentro deste livro sagrado que é a Bíblia Ela vai ter respaldo em algum momento da sua vida Você vai se identificar ali com um personagem bíblico Que está vivendo aquela mesma situação que você vive hoje Ou que de certa forma também Venceu a ele mesmo Venceu o seu mundo interior, venceu os seus pensamentos Venceu o seu mundo comportamental Aplicando verdades espirituais O objetivo principal deste canal Coisas da Alma É jogar luz nas trevas do nosso entendimento Sobre nossa vida psicológica Com base nas escrituras Então de Gênesis a Apocalipse Nós vemos a jornada da psique Que é a jornada da alma Até a sua maturidade psicológica Sua maturidade psíquica A nossa história enquanto seres humanos Começa no livro de Gênesis E vai de Gênesis até lá na carta de Tiago Mas chega lá em Apocalipse É a apoteose da alma É a apoteose da nossa jornada enquanto pessoas A nossa jornada psicológica Onde nós vamos O objetivo de toda essa jornada É que nós nos tornemos como o homem perfeito Que é Jesus Então esta maturidade psíquica Quer dizer maturidade psicológica Emocional Comportamental e espiritual Maturidade psíquica engloba Crescermos espiritualmente A estatura de varão perfeito É você se tornar uma personalidade É você se tornar uma pessoa completa Com todas as áreas da sua personalidade integrada Nós temos cinco estruturas da nossa personalidade No meu outro canal Na Ion Escola de Profetas Você pode ir lá no playlist E procurar ali Que tem muitos vídeos lá na Escola de Profetas Você pode procurar as aulas Os meus ensinamentos sobre as cinco estruturas Ou as cinco esferas da personalidade Como que a sua personalidade é formada Então nessas cinco estruturas Quando você amadurece psicologicamente Você se torna dona de si mesmo E todas essas cinco áreas da sua personalidade Devem estar igualmente integradas E você deve estar consciente do que se passa na sua cabeça Ou no seu mundo interior o tempo todo O problema de sermos imaturos Psicologicamente, espiritualmente falando É que nós vivemos num estado automático Num estado automático Nós reagimos às situações do dia a dia Nós reagimos emocionalmente Neste nível de maturidade De desenvolvimento pessoal Você já não age mais no modo automático Ou em outras palavras Você não é reativo aos impulsos emocionais Tanto das pessoas que te provocam Você não reage a provocações emocionais Porque agora você tem domínio próprio Você responde às situações Sem ter um chilite O que é maturidade psíquica então? Eu quero que você olhe aqui neste quadro Nós temos aqui algumas pessoas Todas essas pessoas aqui E algumas outras que nós conhecemos como referência Boa ou má na humanidade Essas pessoas se tornaram uma personalidade Nós temos, é claro, Hitler Sem muitos comentários Nós temos Madre Teresa de Calcutá Gandhi Nós temos o apóstolo Paulo Nós temos Pedro Nós temos os apóstolos Os doze apóstolos Nós temos toda a história da humanidade Nós temos Mandela Toda pessoa que se destacou em algum momento Na história da humanidade Elas vieram a ser elas mesmas Elas vieram a ser no mundo O que elas nasceram para ser Seja para o bem ou seja para o mal A pessoa se tornar madura Se tornar uma personalidade Não limita somente a nós cristãos Aí que está o perigo de nós cristãos Não fazermos essa transição para a maturidade psicológica Por quê? Porque nós estamos dando brecha Para aquilo que é não cristão Se manifeste no mundo E acabamos nos tornando escravos Dessas personalidades Então você ao se tornar uma personalidade O que vai acontecer? O seu nível de influência na sociedade Vai aumentar exponencialmente Para o bem ou para o mal Então nós temos aqui Claro, se nós estamos falando de cristãos Nós temos aqui Jesus Cristo Que é o ideal perfeito É o homem perfeito É o ideal da humanidade Jesus se tornou uma personalidade E é alvo do Espírito Santo É alvo de Deus Que você e eu Façamos essa transição ainda na carne Ainda no corpo Para nos tornarmos personalidade Para possuirmos a nós mesmos Sermos donos de nós mesmos E não ficarmos à mercê De uma vida raquítica Psicologicamente e emocionalmente Então o que é realmente Essa maturidade psíquica É quando você se torna uma personalidade E deixa de ser só mais uma multidão Você transita Do estado de ser bando De andar no meio de bando O momento em que você deixa De ser liderado para liderar É quando você possui A sua própria alma Você possui a sua própria personalidade Você molda a sua personalidade Com base nos textos bíblicos A Bíblia se torna para mim Para você o espelho No qual nós devemos mirar Todos os dias Para moldarmos a nossa personalidade De acordo com a palavra de Deus Este fenômeno de você Possuir a sua própria alma Jesus disse que em paciência Nós possuiremos a nossa alma Este fenômeno A palavra de Deus vai chamar De domínio próprio Que é um fruto Um dos frutos do Espírito Santo É você dominar O seu mundo de pensamentos De emoções E de comportamento Então ao se tornar A pessoa que Deus desenhou você Para ser Quando você ensina Atualmente o que pensar Você influencia Atualmente O que sentimentos Você vai ter Você ensina a sua alma O comportamento adequado Para uma pessoa Que ama a Deus Então ao ensinar Atualmente O que sentir E agir Nas diferentes circunstâncias Nós estamos moldando A nossa personalidade De acordo Com os padrões divinos Então você vai também A aprender A adquirir maturidade psicológica É aprender a viver Da revelação Que vem do teu Espírito O Espírito Santo Ilumina o teu Espírito Você recebe Revelação de quem você é Em Cristo E a cada dia Você ensina a tua alma A ser a imagem De Jesus Cristo É essa tarefa Que nós temos De ensinar A nossa alma A ser a imagem De Jesus É neste estágio Que Deus te estabelece Como líder Então Nos tornarmos Uma personalidade É a gente se distanciar Da multidão É nós não andarmos No cabresto Das massas É pensar com a sua cabeça própria É você ensinar a sua alma A ser igual a Cristo A pensar como Cristo E é nesse estágio também Que Deus te transforma Em um influenciador de multidões